Bom dia, bom dia gente! Estamos aqui no Igariúis Ainda vem passando o método que eu boto aqui em Ferreira Costa Vamos olhar aqui o preço de uma bomba Eu trabalho, de vez de quando passando adubo, veneno, essas coisas Vamos olhar aqui o preço da bomba Ferreira Costa Aqui vem de tudo Lá em cima é roupa Vem de tudo aqui A gente vai dar uma olhada aqui pequenas coisas para ver como é que tá Mas decido, lá no final foi? Vamos passar aqui uma bomba Vamos ver como é o preço da bomba aqui Vende motor Vende tudo aqui Óleo Todo tipo de produto aqui vende Show de bola aqui Não é grande Cida? Já tem entrada aqui? É grande Cida Pneu de moto, aqui vende tudo Olha Olha Muito grande aqui Grande mesmo Grande grande Cadê as bombas? Qual? Não é bomba Não, não fio caçando Tá aqui Que tem tudo aqui Olha Que você precisar Aqui tem de pera Olha Tem que ter uma parte aqui Olha É melhor vamos achar Vamos andar Vai Tem tudo, tudo, tudo Que tem aqui Olha Carroca, arame Tem tudo Misericórdia que é coisa Tá vendo Ali é do banheiro Pra cá as bombas A bomba vai entrar ainda Olha galera Deixa eu mudar aqui a câmera Pra vocês verem Olha galera O tamanho, olha Olha Caramba O que você precisar Olha Eu to caçando as bombas De passar veneno Passar veneno Pra ver como é que é a bomba aqui Caixa d'água Onde é que tem a bomba? Mas tem que aqui tem tudo Olha Caramba Ah tem que perguntar Cidão não acha nunca Eu não sei nem onde é Pode sair mais Eu não sei nem onde é É brincadeira Olha Olha Que coisa rapaz Tem de tudo Vou plantar aqui Que eu não acho não Olha Bota sapato Que coisa rapaz Tem de tudo Olha Olha galera Rendo Olha Que coisa Que coisa Que coisa Vou plantar aqui Ô prima Bomba de passar veneno Tem Já vem de lá Nós não achamos Esse daí pra cá Tem que perguntar Que é muito grande aqui Aqui é grande Sim Olha aqui Olha É dessa daqui galera Olha Tá bichando aqui ó Olha Tá vendo eu plantar agora O preço de uma Eu vejo quando eu preciso Aí fico pegando emprestado Aí não dá certo né Cidão É O que você acha É bom comprar Vai ajudar a comprar Agora Pra te ajudar também mesmo Olha Tem essa daqui galera Mas essa daqui é pequenininha Agora essa daqui Pra organizar meus Meus coisas dava certo Cidão Uhum Pra botar nas minhas coisas lá É Pra botar no meu Na chácara Sim na chácara Nos pés de fruta né Vai dar certo dessa daqui O que tu acha É Olha Cidão Desses aqui ó Também aqui seu Antônio tem ó Seu terceiro Antônio tem ó Pra para avisar os pés de planta É É ó Tá vendo Tá vendo Será que ele vai longe Que coisa rapaz Olha Que coisa rapaz Olha de formiga Olha Olha gente Tô surpresa com as coisas aqui Tu Eu também Tem rapoeira Eu vou plantar ele aqui Eu vou plantar o rapaz aqui Já vou levar galera Vou botar nos pés de planta Lá Agora eu não sei se Olha ele tá aqui ó Essa bomba Olha aqui Cidão Desaquí Cidão Tem de todo jeito ó Olha Santa Xerega Cheguei de um canto que tem muito ó Muito muito Provisador aqui ó Eu vou plantar aqui com o teu a bomba Depois a gente filmou mais né Cidão Né Olha o preço Hum Infanto É não É desse bicho aqui Aqui é aqui ó Lá embaixo Não Aqui é quanto 737,97 Não 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 Uma bomba não é desse preço não É duzentos e pouco Trezentos Setenta Por aí Ó Três de sessenta aqui ó Tá rendendo duzentos e pouco É Parece que Deve ser duzentos e quarenta Aqui nem não Vou plantar o rapaz Vou plantar o rapaz Vou plantar o rapaz É não É É É muito caro É minha paciência aqui ó Elas são o mesmo tamanho São São duzentos e quarenta e pouco Eu vou plantar ele Vou plantar o rapaz aqui galera Que nós chamamos o fuso aqui no preço Galerinha não acreditei não Quando eu vi o preço da bomba Bem que você ainda deixa É setecentos e trinta e sete Né O preço da bomba É Misericórdia Não tá com ano não O caba lá comprou meu amigo Foi trezentos e Trezentos e Trezentos e Eu tô achando caro demais Aqui foi caro demais Setecentos e pouco Uma bomba Misericórdia Aqui nós estamos no centro galera Agora nós vamos simbora Vamos ver se nós pegamos o carro Para nós irmos logo para casa Pegar o carro para ir para o bom conselho agora Poxa Vem que se Ele preço quando eu vi É que ela tem já Não faz ideia Setecentos e pouco E O rapaz comprou O rapaz tá com um tempo aí Não tá com ano não Sete Trezentos e setenta Ali é uma loja muito famosa aquela ali É Vamos descer agora Vamos pegar o carro para nós ir embora Não E aí pessoal Aí estamos em casa É Fui na viagem maracilha em Galiluins Ela foi passar no médico É revisão da consulta né Que Seis, seis vezes Aí vai passar no médico Tá Aí o médico olhou Deixou o medicamento Diz que ela tava Bem né Com os medicamentos E É isso aí Aí nós Desceu lá para o centro Aí eu tava lá Naquela É Loja lá Assinou uma bomba para comprar Mas eu me surpreendi A bomba era aquele preço mesmo De setecentos reais A bomba Misericórdia Aí E o time de loucê É Quase de cinquenta A bomba Aí eu acho que eu ia comprar A diferença é grande o preço Não é mesmo Mas é isso aí Aí pessoal É Sempre Tando Tando Bênis Porque Passou Problema de depressão Tem que estar sempre no metro Né Aí ela vai Da Isabel Então posto lá Ela se consulta lá no metro Mas em Quatro E seis, seis meses Eu passo ela no metro Lá particular Né Que ela já fez o tratamento Aí Vês que eu vou levar do lado Beleza Aí pessoal Eu tava aqui engarrafando feijão Como que vocês dão Tá aqui ó Essa garrafa é dois e meio Essa outra aqui dois e meio E essa dois litros Que eu vou guardar cintiatura É muito Aí o meu saco Ele dá uns dezesseis garrafas Galera Já garrafei dentro das dezesseis Aí aqui tem quatorze garrafas Aí tem esse ceijão aqui ó Ainda dava um e sobrava um pouco E sobra um pouco Aí a Cida tirou um pouco já Pra cozinhar É uma média de dezesseis garrafas Aí o saco dá trinta e duas garrafas É um saco de feijão Aí a gente engarrafa assim galera ó Porque aqui ó Pronto pra deixar ela aqui ó Pode deixar aqui tudo é muito Não dá o bicho Fecha bem fechadozinho ó Aí eu boto aqui ó Botei ela assim E botei outra Mandei eu fazer aqui ó Aí eu não tô botando assim Porque eu não sei não O barulho Aí coloca aqui ó Aí quando ela estiver cheia Você para um pouco Aí dá uma batidinha nela E aí eu vou botar aqui ó Aí fica cheinha Aí a altura é muito Ela não tem guardadinha ó Porque eu não sei da região de vocês Mas aqui um saco de feijão Dessa aqui que eu comprei ó Peguei um limpinho R$ 250,00 o saco Aí eu comprei o saco Aí foi R$ 7,25 Ó o feijão Ó o feijão Ó o feijão ó E do jeito que ele veio Eu só fiz da sol nele E não perderei mais não Já veio de pio ó Tá vendo? Quase não tem escuro o feijão ó Isso aqui chama feijão rosinha Aí feijão rosinha Eu conheço ele de 3 tipos Eu conheço É para ter 7 tipos de mais Mas esse aqui é rosinha Fiz uma rosinha com ele ó Tá vendo pessoal Que feijão bom Aí o feijão desse por 250 é barato Porque o quilo vai dar R$ 4,00 e pouco Comprando assim E já no mercado é 7 R$ 6,50 Agora Aí depois que passar a batar Agora os outros batendo agora né É Para a região Aí vai chegar o que? O que? R$ 10,00 R$ 9,00 Por aí E assim 4 e pouco é melhor A gente compra a garrafa E vai só comendo ó Tá vendo? É tudo cheinho ó Aí outra coisa Tá vendo a garrafa dessa aqui? Vocês lavar ela Quando lava ela Aí não pode botar no sol Pra vocês Cheio de feijão Que ela soa Aí ela soa da gente Pra botar o feijão Aí você tem que botar uma sombra Ela assim ó Você tem que botar pra baixo Aí quando ela enxugar Aí você coloca o feijão dentro É desse jeito que eu coloco Aí aqui tem 14 Aí a turma é muito ó De feijão Mas eu vou ver Se der certo eu vou comprar uma Meio saco Tá com onde for Nas outras batas Do outro ano No fim do outro ano Mas você descendo no outro Aí ainda tem o feijão Aí eu compro sempre o feijão mais Mais barato né Porque se você for comprar No mercado Quando passar a batalha É muito mais caro Aí você tendo dinheiro é meu Você comprar logo né Que você vai comprar de 4 de pouco Aí essa daqui não vai garrafa não Aqui dá uma garrafa Que sobra um pouco Aí eu vou deixar Já pra gente ir comendo Porque posso faltar a garrafa Pra tirar de novo não adianta Aí isso aqui tem o que Tem uns Uns 3 Uns 3 quilos 4 quilos de feijão aqui Tá vendo Ah pois é isso aí pessoal Eu estive lá com ela No médico Passei uma passeada lá na rua E bom conselho Passei-me de Me ligaram isso Passei-me de bom conselho E cheguei em casa Aí já faz tipo Que a gente chegou já não sei Agora eu vou fazer esse trabalho aqui Beleza Tudo de bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu galera Tchau